Música Tudo girando por causa do lean Lean girou garota sai daqui Planti o whisky e prometazim Mano é só isso que me faz sorrir A depressão andando lá da lado Mochila, luz, vi, guarda as cargas e os pacos Eles esperam minha falha 10 canabag e emoji na cara O de pv Um tiro, um tiro, um de arra Tá muito miado vendo Aura e sarra na glock camuflada Sentimentos mano eu não sinto nada Droga na mesa Mano, então o que eu... Olha lá que eu fudei no carro Chama de jogador Não posso fazer o que cara? Espia não me cobrar Cobra aqui não se cria O de raça é elimina Terro de gringo é um 5-5 Luz, eu tô no meu cinto Sentimento, nunca demonstro o que sinto Vamos ver aqui Vamos ver aqui agora tá O CR7 Não tem que jogar comigo, viado Não tem que jogar comigo, viado Veste tudo Destaça, um tiro, dino 150, 150 Tipo a pino, estilo capetão Hoje tem resenha, convoca as piranha Turco litro do que ela mais ama